E qual é que são as maiores dificuldades que as pessoas apresentam? Toda a gente quer falar, não é? Toda a gente quer aprender a falar e muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, Ionara, é assim, eu quero aprender a falar, mas eu não quero nada disso de gramática. Portanto, a gramática no fundo tem sido demonizada durante estes anos todos, nós temos erradamente, porque a gramática é de facto ali a base de tudo o resto e sem ela nós não temos ali a cola para depois conseguirmos fazer, usar atividades linguísticas mais complexas de produção. Portanto, estamos a falar da expressão oral e da expressão escrita. Portanto, eu não consigo escrever um texto, um e-mail em inglês se eu não tiver de facto conhecimento das regras gramaticais. Nós temos uma visão muito funcional daquilo que é a gramática. Nós no English Fair trabalhamos de facto a gramática porque ela é necessária, mas não nos faz sentido só que a pessoa saiba conjugar, por exemplo, o verbo to be, não é? No passo simple. Interessa-me sim muito mais que a pessoa reconheça o que é o verbo to be e que o consiga aplicar numa situação correta em termos de comunicação. Portanto, nós temos muito esse foco mais funcional. Mas nós temos algumas fotos, não é? Vamos ver. Vamos ver as fotos e vem comentando connosco, ok? Vejamos as fotos. E se a pessoa não gostar de chá, como é que faz? Não tem que beber chá. Não é obrigado. Não, não. Inclusive, já tivemos um aluno uma vez que perguntou Então, e se eu quiser beber cerveja? Também pode ser. E pode ser? Pode ser. Pode ser. Inclusive, seja qual for a ideia. É, exatamente. Até porque há estudos cada vez mais que mostram que o álcool ajuda a desinibir e, portanto, ajuda-nos a falar melhor línguas. Não é que nos ajude a falar melhor. Na verdade, os estudos estão um bocado distorcidos. O que o álcool ajuda a fazer é, de facto, a perder a vergonha. O nosso inglês vai ao de cima com o álcool. Exatamente. Ah, Ruth, é agora. Tu tens que sempre mudar, Ruth. É isso. Ficas a falar inglês no álcool. Hi, how are you? I'm Ruth. I'm Ruth. É, portanto, não é, de facto, obrigatório o chá. É, sim, uma desculpa, mas acaba por funcionar muito bem porque ajuda a quebrar as barreiras. E qual é que é o seu chá preferido? Eu gosto de todos. Todos? Eu acho que ainda não encontrei nenhum chá que eu dissesse que não gostava. Mas um dos meus preferidos é o chá branco, de preferência com sabor a jasmin. Nunca provou, já provou. Já provou. Já provou. Não. O inglês é um bicho de sete cabeças. É um mito. Exatamente. Será um mito. Será um mito. Porque para algumas pessoas não é um bicho de sete cabeças, só duas. Mas para outras é dez, vinte cabeças. Não é? Não é? Não é, Ruth. Identificas-te. Identificas-te. Não, nós, de facto, tentamos desconstruir esse mito. E a ideia do The English Fair é precisamente essa. Mas todo o mito tem um tanto de verdade, claro. Lá está. E como é que desmistificam isto? O facto de, por exemplo, o inglês acontecer, no caso do The English Fair, em contextos naturais e com processos informais também ajuda bastante. Ou seja, muitas das pessoas que chegam até nós, elas vêm com traumas. Traumas, muitas vezes, do tempo de infância, da professora de inglês que era muito má, dos alunos, dos colegas que gozavam. E, portanto, estamos a falar inclusivamente de um público maioritariamente feminino, mas mulheres de sucesso em termos profissionais, muitas delas com caras de liderança a nível corporativo, mas que sentem esta lacuna muito grande porque não falam inglês. E, portanto, quase que mexe com a sua autoestima. E nós temos que fazer inicialmente um trabalho muito mais emocional até, daí que seja o tal Affair, porque é muito one-to-one e é muito personalizado. Mas é para irmos quebrando, portanto, temos que primeiro fazer um treino de autoconfiança, para que a pessoa, de facto, se sinta à vontade, se sinta à vontade para errar. E só depois disso entramos numa parte mais formal. 2013, já vens a mim. É, de facto, como está ali a dizer, nós surgimos como uma resposta rebelde aos sistemas tradicionais de aprendizagem. Em 2013 eu estava muito descontente com a forma como os sistemas estavam a ser tratados e eu, em particular, como professora, que estava ali na sala e muitas vezes não sabia muito bem o que é que estava a ser feito, porque não havia objetivos traçados e o objetivo muitas vezes é encher a sala, não é? Com vários alunos para rentabilizar. Mas depois havia pessoas que, de facto, acabavam por ficar esquecidas, não é? E eu própria não me sentia bem com essa situação. Mas é verdade. Eu cheguei a ter uma turma em que tinha 25 alunos e, desses 25 alunos, todos eles de níveis completamente diferentes, com necessidades completamente diferentes e eu tinha que, de alguma forma, incluí-los a todos no processo. Foi muito complicado. Foi uma turma, de facto, de pessoas que estavam desempregadas e, portanto, a ideia era também rentabilizar aqui o processo. Uma das alunas, inclusivamente, era uma professora de inglês que também estava desempregada. Ah, sim. E, portanto, estava lá junto com outros alunos que eram de nível inicial. Ah, sim. É, exatamente. Pronto, aqui temos a nossa visão, missão e os valores, não é? Gostaria de ressaltar só aqui a questão da simplicidade, porque tem sido sempre o nosso valor principal e tentamos, em tudo o que nós fazemos, pautar-nos por essa simplicidade, se bem que é um grande desafio manter as coisas simples. Sim, quando vai evoluindo, quando vai crescendo. Exatamente, é. É, é verdade. E é sempre, a professora e o aluno nunca é em grupo o contexto de aula? Depende. O nosso, a nossa gênese começou por ser individualizada, mas nós temos também, vamos tendo alguns pedidos de pequenos grupos e, portanto, fazemos, mas até a nível corporativo, quando dizem, ah, nós temos estas pessoas que têm um nível muito parecido, podemos juntar aqui um pequeno grupo de quatro pessoas. E temos, neste momento, também algumas aulas online que começaram a surgir, também por pedidos especiais e, portanto, apesar de alguma relutância no início, porque não queríamos perder esta questão da atmosfera do chá e da coffee shop, da tea house, mas acabámos por aceitar porque também queremos oferecer flexibilidade, que é um dos nossos valores e, então, acabámos por aceitar. Há, inclusivamente, alguns aferes, alguns alunos que têm um afer misto, ou seja, nós temos sessões presenciais que depois são conjugadas, combinadas com sessões online. E quem escolhe onde é que vão? Geralmente tenta-se encontrar aqui um equilíbrio entre o professor e o aluno e, portanto, tenta-se ver, às vezes nós pedimos sugestões ao próprio aluno e tentamos ir para o sítio que seja mais conveniente para ele. Nós nunca fazemos sessões ao domicílio, isso é uma das regras, portanto, nunca ninguém vai à casa de ninguém e, portanto, têm sempre, quando é presencial, têm sempre que ser em espaços públicos. Isso também poupa-nos aqui alguns dissabores também, em termos de segurança e tudo, mas muito mais por causa da questão social. E, portanto, tenta-se encontrar aqui um meio termo e, geralmente, é fácil. E quais foram os maiores desafios que já sentiu até agora? Bem, o grande desafio que eu sinto em particular, eu, enquanto gestora do próprio processo, é conseguir agradar aos dois lados. Porque eu nunca me posso esquecer que nós temos, de facto, os nossos clientes pagantes, não é? Que são os alunos, que são os nossos queridos aferos, como nós os chamamos, mas, do outro lado, estão também os professores e, portanto, eu também quero, tenho todo o interesse em manter essa base de professores satisfeita. E, às vezes, não é fácil. Portanto, eu ajo aqui como uma espécie de agente casamenteira, não é? Sou uma matchmaker e eu tento fazer a conjugação perfeita entre aquele aluno e o professor. E, depois, tentar manter os dois lados satisfeitos. Até porque os professores são uma parte muito importante no nosso processo todo, porque eles funcionam como parceiros também, não é? E são pessoas que podem ou ajudar-nos a crescer ou, então, destruir completamente, se a coisa correr mal, não é? Destruir completamente a imagem do ti. E, portanto, tentar manter aqui as duas partes não é fácil. É um dos grandes desafios. E, depois, outro desafio, em particular, mais meu, pessoal, é de manter tudo isto. Ou seja, ser eu e a Onara enquanto a CEO, não é? A chefe. E, às vezes, principalmente para as coisas más. Quando as coisas correm mal, é a mim que me chamam. Mas, depois, eu também sou a Onara professora, que também tenho os meus próprios afeitos, tenho também alunos que são meus. E, neste momento, tenho também esta limitação em termos de horário, não é? Porque também sou aluna, para além de ser professora. E qual é que tem sido o feedback por parte dos clientes? De uma forma geral, tem sido muito bom, não é? Claro que há sempre pessoas que não se ajustam ao próprio processo, não é? E isso é bom porque, na verdade, eu no início eu tinha um pouco, se calhar por ser marinheira de primeira viagem aqui em termos de empreendedorismo, eu achava que, de facto, o TI poderia responder a toda a gente. Mas é mentira, não é? Isso é uma ilusão. E, cada vez mais, eu percebo que nós somos, de facto, um nicho e nem todas as pessoas se adaptam ao nosso processo ou nem todas as pessoas são clientes do TI, não é? E acho que isso é importante também de reconhecer. Mas os que são, de facto, reconhecem como uma forma muito positiva de aprender inglês, porque é muito disruptiva, não é? É pouco convencional. E os próprios professores também dizem isso. Também é verdade que nem todo o professor é um professor TI. E, portanto, há professores que são muito bons, mas são muito bons em sala. E, muitas vezes, quando eu digo assim, não, mas vais ter que ensinar num café, com barulho, com pessoas normais a passarem, com todas essas variáveis que, muitas vezes, nós não podemos controlar. E sem um quadro branco para nós escrevermos. E, portanto, há professores que não se enquadram nesse perfil. E eu tenho que fazer também essa gestão. Mas, de uma forma geral, a satisfação é muito boa. E quais têm sido os resultados? Têm sido bons, principalmente, em termos de maior confiança, autoconfiança das pessoas. Porque, muitas vezes, há pessoas que, tecnicamente, até são capazes de falar, só que elas próprias não acreditam nisso. E uma das nossas maiores satisfações é, de facto, nós olharmos e falarmos com ex-alunos nossos e percebermos que eles, agora, já não têm medo de errar, não é? E que estão dispostos a tentar mais vezes e que, muitas vezes, já falam em público em inglês, em apresentações e tudo. E isso, para nós, é muito gratificante. E quais é que são as melhores partes deste projeto? Os maiores? As melhores partes deste projeto? São as pessoas. De uma forma geral, porque tem sido a minha paixão e acho que é uma das coisas que me levou, de facto, a tornar-me professora de inglês e aceitar esse caminho que o destino escolheu para mim, no fundo, é, de facto, ter esse contacto com as pessoas e sentir esse contacto muito próximo, não é? E que eu não quero que se perca nunca. E acho que é das coisas mais positivas que eu posso encontrar. E porquê que as pessoas deveriam te recorrer ao TI? Fundamentalmente porque é algo feito à medida. Eu acho que, muitas vezes, as pessoas têm necessidade disso também. Há tanta coisa empacotada, não é? E que funciona bem, lá está, para a média, mas para aquelas pessoas que não se enquadram, e o TI é fundamentalmente para isso, para pessoas que, de uma forma ou de outra, por um motivo ou outro, por exemplo, estou-me a lembrar agora de pessoas com horários pouco convencionais, não é? Nós já tivemos muitos alunos na área de saúde. Enfermeiras, médicos, alguns advogados, e, portanto, são pessoas que não têm um horário muito convencional e, muitas vezes, não conseguem ir para um sistema convencional exatamente por causa disso. E, portanto, no TI têm, de facto, esta possibilidade de ter um serviço VIP, acabam por ser muito mimados nesse sentido, porque é tudo muito feito à medida, claro, dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas regras também. Existem regras a serem cumpridas, não é? Há sempre algumas burocracias, mas muito poucas, e tentamos sempre flexibilizar ao máximo. E alguma vez pensou que chegasse aqui este projeto? Não. Em 2013, lembrando-me bem deste dia em 2013, nunca imaginei que pudesse ter esta dimensão. Acho que ainda há muito caminho a ser percorrido, há muito que nós ainda precisamos de aprender, mas já houve um crescimento muito grande ao longo destes seis anos. E o que você pensa fazer para evoluir e para crescer cada vez mais e mais? Bem, nós temos muitas ideias para o futuro e, quando eu digo nós, sou eu em conjunto com todas as outras pessoas que estão por trás deste projeto, o mais interessante é de facto ver que eu comecei sozinha, com uma ideia que era minha só e depois comecei a trazer pessoas para o barco e isso tem sido também muito gratificante. E todas essas ideias que há, claro, eu não tenho muito tempo para as implementar e isso é uma pena minha, mas há uma série de projetos. Neste momento nós estamos muito focalizados, primeiro que tudo, em crescer, em termos de escala, principalmente em escala geográfica. Portanto, o The English Fair, se calhar é importante referir isso. Nós estamos não só aqui em Portugal, mas também em Angola, também temos a nossa base de professores e de alunos, também está presente em Luanda. Aqui em Portugal estamos em várias cidades. O meu grande sonho, recordando desde 2013, é de facto criar aqui um exército de professores T e levar esta filosofia de English Fair para mais partes do país. Portanto, é muito focado na escalabilidade. Por outro lado, nós estamos neste momento a mimar mais o nosso bebê mais recente, que é o Sweet, Sweet by Tea, que é no fundo o nosso alter ego, vamos dizer assim. Portanto, enquanto que o Tea normal é um chá que nós podemos tomar de uma forma relaxante, calma, tranquila, o Sweet, que é Speaking and Writing Intensity Training, é de facto um treino de alta intensidade, muito vocacionado para intermediate speakers. Portanto, pessoas que já têm bases, que já conseguem falar, mas que de alguma forma se sentem estagnados e, portanto, precisam ali de um treino de choque, uma terapia de choque. E, portanto, o Sweet surge aqui como algo que é muito diferente daquilo que nós costumamos fazer, mas que é muito direcionado também para as pessoas, para as relações. É um projeto que é fundamentalmente online, são aulas de uma hora, aí já é muito mais focado e é muito intenso. Portanto, estamos ali, há desafios, portanto, e o inglês surge como uma forma de conseguir chegar a esses desafios. Tchau, tchau.